A Prefeitura de Goiânia tem um serviço de recolhimento das colmeias que são conduzidas para a Universidade Federal de Goiás em seu apiário. O que acontece? Em algumas situações como essa da reportagem, nós precisamos da parceria com a Enel e também com o Corpo de Bombeiros. É necessário que se faça o desligamento da rede elétrica para que possamos trabalhar. Hoje pela manhã nós já conversamos, já programamos, a Enel vai fazer todas as avaliações necessárias para desligar a rede elétrica. Então, nossa equipe irá até o local e fará, neste caso específico, a eliminação dessa colmeia. E não é política da Prefeitura de Goiânia fazer a eliminação de colmeias. Porém, neste caso, não tem outro jeito a não ser a eliminação. Agora, é um problema que tem acontecido com muita frequência, qual a explicação para tantas abelhas estarem invadindo a cidade, Welton? Essa é uma situação que nós chamamos de ação antrópica, é uma ação do homem. É o desmatamento, é ação às queimadas. E existe uma outra biológica, que aqui é a separação das colmeias. As colmeias, quando elas ficam muito grandes, elas se dividem, elegem uma rainha e aquela segunda parte vai formar uma nova colmeia. E está tendo bastante. E tanto como as queimadas e o desmatamento conduzem essas abelhas para as áreas urbanas, também esse número de colmeias que estão se dividindo também vão para as áreas urbanas. E podem provocar, inclusive, acidentes e acidentes graves, como a gente já viu em outros municípios do Estado. Mas a Diretoria de Vigilância Zonoses, junto com a sua equipe de controle e também de condução das abelhas, nós estamos atentos. Mas acontece que nós estamos recebendo cerca de 15 a 20 chamados por dia. Está sendo uma seca bastante atípica. Nós sempre temos um aumento na demanda de abelhas nesse período do ano, mas esse ano específico está bastante alto. Então, mas nós estamos em campo, estamos trabalhando. E neste caso dos fortes, nós precisamos da parceria da Enel e também do Corpo de Bombeiro. Principalmente porque precisamos de escada para subir até o local onde as abelhas estão e para que possamos realizar o nosso trabalho. Não é uma coisa muito simples. A Enel precisa fazer uma avaliação do local, ver quais são os impactos da interrupção da energia e para a gente poder realizar o nosso trabalho. Mas, com certeza, a Enel vai encontrar uma solução e nós estaremos lá para poder resolver o problema do pessoal do Jardim Vitória.